Meu nome é Luciana, sou enfermeira formada aqui na Santa Casa. Eu escolhi a Santa Casa desde a graduação, pelo alto nível de ensino, nota 5 no MEC, e pela possibilidade de realizar os estágios práticos com os docentes do curso no Hospital Central da Santa Casa. Além desses fatores que já indicavam a excelência de ensino, como eu já havia concluído meus estudos há bastante tempo, todo o aporte acadêmico que a faculdade proporciona, como a biblioteca, o ambiente virtual, ligas acadêmicas e as monitorias, foram fundamentais para retomar a minha rotina de estudos. Ao concluir a graduação, percebi que a pós seria fundamental para uma boa colocação no mercado de trabalho. Escolhi me especializar em clínica e cirúrgica ao observar que muitos pacientes internam por complicações de suas doenças de base e que aprofundar meu conhecimento nessa área me traria um repertório complementar à minha atuação assistencial, com professores, mestres e doutores de grande mérito acadêmico e alta qualidade de ensino. Logo que comecei a pós-graduação, participei de um processo seletivo de um hospital de renome em São Paulo e fui contratada. Acredito que ter a pós no meu currículo foi imprescindível para a minha contratação. Hoje tenho um bom emprego e continuo na pós. O curso é quinzenal e não interfere na rotina dos plantões, então pretendo continuar me especializando. Eu gosto de dizer que não sou ex-aluna, eu sou sempre aluna da Santa Casa e recomendo a pós-graduação em clínica cirúrgica, tanto para quem está terminando a graduação, como para quem já é formado e tem experiência prática, para que estejamos sempre nos atualizando e aperfeiçoando nossa prática da enfermagem, com ciência e arte do cuidado.